Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a tocar som da Mi, da Aline Barros. Para tocar essa música a gente precisa de apenas cinco posições. Eu vou mostrar para vocês, ó. Dó Sol Lá menor Ré menor E Fá Nessa música a gente vai usar o ritmo lento, que é aquele ritmo comum de música gospel, né? Então, baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo. Mas como você pode perceber, em algum lugar da sua tela aqui, que ele está pintado. As duas primeiras setas estão em azul e as três seguintes estão em vermelho. O que isso significa? Significa que todas as cifras que a gente encontrar em azul, a gente vai dar para ela as duas primeiras batidas do ritmo. Logo em seguida, sempre, a próxima cifra vai ser vermelha. A gente vai tocar o restante do ritmo, que é o cima, cima, baixo. Eu vou mostrar isso dentro da música, de forma prática. E já deixo a dica. Ensaie pequenos pedaços, de dupla em dupla. O primeiro, os primeiros duplos de acorde, depois a segunda, depois a terceira. Isso vai te deixando mais craque na técnica. E uma coisa legal é que, uma vez que você aprende a fazer essa técnica, a gente consegue usar ela em um monte de música. Porque um monte de música tem essa divisão rítmica diferente. Mas, enfim, bora para o aprendizado. Ó, dó. A primeira dupla que a gente vê aqui na cifra, ó, é dó e sol. Som da mi senhor, certo? Então, vou mostrar para vocês como é que ficaria. O grande desafio aqui é fazer a troca no meio do ritmo. Então, pronto, foi, baixo, baixo, cima, cima, baixo. Assim que eu concluo as duas primeiras batidas, eu já efetuo a troca para o próximo acorde que está em vermelho. De novo. Dó, dó, sol, sol, sol. Isso acontece em seguida, com o lá menor e o sol. Fica dessa forma daí, ó. Lá menor. Pronto, foi. Lá, lá, sol, sol, sol. Lá, lá, sol, sol, sol. Então, repito. A grande ideia aqui é você treinar bem essas duplinhas até que elas se consolidem, tá? E aí você consegue aplicar isso na música toda e sentir isso de forma mais fluida, tá? E o legal dessa técnica é que ela vai aprimorar a tua troca de acordes. Você vai ter que fazer uma troca bem mais rápida e mais elaborada. Enfim, agora que vocês já entenderam, já tem as dicas, já tem os acordes, já tem o ritmo, bora tocar a música? Ah, e só um detalhe, se você quiser baixar essa cifra, eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Dá uma olhada lá. Então, bora tocar a música. Dó Pronto, foi Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Acorde laranja, toca tudo Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se aches sorte Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Muito obrigado Para você que assistiu até aqui Não esquece de deixar seu like De compartilhar Com o tio, com a avó Com a mãe Com o papagaio Deixe seu comentário aqui A música que você quer aprender E se você quer fazer o download Dessa cifra Quer adquirir ela O link está aqui na descrição Ou no primeiro comentário fixado Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo, galera Até o próximo vídeo